Já que estamos de volta com o nosso Balanço Geral Litoral, uma liminar da justiça obriga a Prefeitura de Cubatão a diminuir o número de alunos por professor nas escolas. O aumento de estudantes nas salas de aula estava previsto em um decreto do município e gerou protesto dos educadores. Além da sobrecarga de trabalho, eles garantem que há perda na qualidade de ensino com esse excesso de alunos por professor, o que a justiça liminarmente agora fez voltar atrás. Balanço. Os professores de Cubatão comemoram a decisão da justiça. Eles conseguiram reverter um dos decretos assinados pelo prefeito no ano passado que ampliava o número de alunos por professor em sala de aula. A gente foi direto, primeiro com uma denúncia ao Ministério Público do Estado por um departamento chamado GEDUC, que trata especialmente de assuntos educacionais. E em seguida nós entramos com a ação. Quando nós entramos com a ação, o GEDUC já tinha dado parecer favorável e o juiz concedeu a liminar total. Se a Prefeitura não cumprir essa determinação, vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais por dia por cada sala de aula que houver excesso de alunos. Os professores também lutam na justiça para garantir outros direitos que foram alterados com o decreto. Vai melhorar com relação ao trabalho do professor e o cuidar dos alunos. Mas ainda não é qualidade total. Porque veja bem, o professor está trabalhando muito por muito menos do que ele ganhava até o ano passado, por conta de outros decretos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que as redes de ensino municipais e estaduais tenham autonomia para estabelecer a distribuição das turmas, mas os parâmetros nacionais da qualidade da educação infantil orientam que na educação infantil em salas com crianças de 0 a 2 anos sejam de 6 a 8 alunos por professor. A partir de 3 anos, sejam no máximo 15 alunos por professor. E a partir de 4 anos, o limite seja de 20 crianças por professor. Já no ensino fundamental, a média seria de 30 alunos por sala de aula. A liminar em Cubatão determina o cumprimento dessa orientação. O secretário de Educação do município disse que a decisão da justiça será respeitada, mas o diálogo continua. A decisão judicial é para ser cumprida, então vão ser revogados os artigos 10 e 11 do decreto e o diálogo permanece. A gente continua discutindo com a categoria formas de garantir atendimento a todos os alunos da rede. O município pretende contratar novos professores para compor o quadro, mas ainda não estabeleceu um prazo.